Bem-vindos ao canal Brincadeira de Criança. Hoje nós vamos fazer uma papinha de banana para a nossa baby. Nós vamos precisar de amaciante para lavar roupas. Vamos precisar também de um pouquinho de água que eu coloquei aqui na madeira da minha baby. E corante alimentício amarelo. Nós vamos precisar também de uma panelinha para a gente poder mexer a nossa papinha de banana. Então primeiro a gente vai colocar um pouquinho de água. É só um pouquinho mesmo. Depende da quantidade que você vai fazer de papinha para a sua baby. Eu coloquei um pouquinho assim, ó. Bem pouquinho mesmo. Tá vendo? Agora você vai colocar o corante alimentício. Você tem que primeiro misturar ele na água para ele não ficar cheio de pedacinho na papinha da baby. A gente vai colocar uma gotinha. E vamos mexer. Agora é só colocar o amaciante de roupas. Mexe. E olha a consistência que ele vai ficar. Agora é só você colocar no pratinho da sua baby. E dá para ela. Oi, gente. Hoje eu vou comer papinha de banana. Amandinha adora banana. Você adora tudo, né minha filha? É, é verdade. Eu adoro papá. Mas me dá, mamãe, logo esse papá. Vou te dar assim, minha filha. Vou pegar aqui sua colherzinha. E agora eu vou te dar o papá. Tá muito gostoso. Então vamos lá papá, minha filha. Que o papá tá muito gostoso. Eu sei, mamãe. Que um tá gostoso. Eu adoro. Hum! Hum! Bom! Mais, mais! A mãe vai te dar mais. Calma. Hum! 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 Papinha de banana é muito gostoso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mamãe. Mais um pouquinho. Hum! Hum! Que delícia, mamãe! Dá um pouquinho d'água. Tô sim. Eu sempre dou um pouquinho de água para a Amandinha para poder lavar ela por dentro. Hum! Que gostoso, mamãe. Mais papinha, mais papinha. Eu vou te dar. Já tá acabando, hein? Oh, mamãe. Hum! Hum! Muito bom! Hum! Hum! Prontinho. Ai, eu queria mais. Não seja olhuda, hein? Agora toma sua aguinha. Depois que vocês derem a papinha para a sua baby, dê bastante água para ela para poder lavar ela por dentro. Assim não vai danificar a sua baby. Ai, a Amandinha adora água, adora água. Ai, que gostoso! Ai, a Amandinha estava com tanta fome que papou tudinho. Gente, se vocês forem novos aqui no canal, não esquece de se inscrever, hein? E dá um like para eu fazer para as minhas primas. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui do outro lado também o que que tem. O que será que tem de legal aqui? Hum, tem uma torta, mas isso não serve para o almoço. Alguns ovos, mas eu acho que eu não sei fazer omelete. Mas e vocês verem em casa, crianças? O que que você acha que eu devo fazer assim para as minhas primas hoje? Eu não sei o que fazer. A minha especialidade é papinha de morango. Ah, vocês acham boa ideia? Então eu vou fazer. Mas vocês já conhecem as minhas primas? Se você não conhece, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para você ver todas as bagunças que elas fazem. Elas são muito bagunceiras. Deixa eu ver se tem morangos. Ah, o que é isso aqui? Eu acho que esses morangos vão me ajudar. Hum, mas eu também vou precisar de um pouco de leite. Ah, também tem leite aqui. Espero que as minhas primas gostem da minha papinha. Hum, acho que eu vou usar essa panelinha. Morangos frescos é o primeiro ingrediente. Acrescentando o leite. Prontinho! Só mexer um pouquinho. Que já vai ficar pronto. Que cheirinho de morango. Acho que ficou muito bom. Prima, mas... Oh, prima, mas eu fiz uma coisa gostosa. Hein? Mas que barulho é esse? Será que é a prima moranguinho? Ela disse que fez uma coisa gostosa? Você aí sabe o que ela fez, sabe? Quer ver aqui para mim saber. Ai, meu Deus do céu. O que será que ela fez? Será que foi chupa de batata? Será que foi pizza? Ai, churro quente. Será que tem ketchup? Chupi, 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 chupi. Foi chupa de morango? Chupa não! Foi papinha de morango, papinha, papinha. Papinha de morango! Oba! Meninas! Oi, Amandinha, tudo bem? Para estar tudo bem depende muito, né, Pima? Depende do que, Amandinha? Eu estou sabendo aí que você fez uma papinha de morango, é verdade? É sim, Amandinha. E eu vim chamar você e minhas primas para comerem. Ah, tá! Todo mundo, né? Melhor não, não vai dar cheio. Não, não, não. Todo mundo foi sair com a mamãe, Chupa, olha aí, caja. Ah, é? Então vem comer. Ah, então eu já vou chentando. Como tem papai, eu vou chentando aqui para esperar. Olha aqui, Amandinha. Oba! Vou cair dentro. Amandinha, eu vou te dar o papai na boca. Ah, tá bom. Me dá cheio, Pima. Abre o bocão, Pima. Hum, que delícia, Pima. Me dá o morango, Pima. Toma. Hum, é muito bom. Você gostou, Amandinha, da papinha? É caro, Pima. Eu adorei. Você faz uma papinha muito boa, obrigada. De nada, Prima. Hum, isso que é, Papa. O que ele faz? Você, por acaso, nunca viu uma criança com pata agarrada na cara, não é? Ei, não vai rafando fora sem dar like no seu vídeo, hein? Ah, e não se esqueça que tem um canal novo. A mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo. E se você viu eu com a cara na panelinha, quer ver que vai me te ver. Peguei a Amandinha com a cara na panelinha. Um beijo. Ah, nem de acordo com a vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ah, Amandinha, sempre que a mamãe faz papinha, é o dia mais feliz da sua vida. Caro, vai dizer que o senhor não é? Não. O dia mais feliz da minha vida é quando eu não pomo o banho. Ah, você vê se pode, Quianja. Ei, Quianja, você sabia que a mamãe hoje vai fazer papinha? É, e é papinha sem colante. Ela não vai colocar colante, não. Mas como que vai ficar gostoso, Amandinha? Ah, calma que a mamãe vai dar um jeito, hein? Mas, ei, você aqui no cantinho, chumemo, você que tá me joelhando tanto. Você não é nossa, Quianja. Só é nossa, Quianja quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo legal que a gente faz. Ai, não pode esquecer de deixar o like, né, Amandinha? Não, não pode esquecer não. Mamãe, nós estamos prontas. Olá, amiguinhos. É isso mesmo que as meninas falaram. Hoje vai ter papinha e não vai ter corante. Eu vou usar outra coisa pra pintar a papinha e ficar super gostosa, super bonitinha e super facinho de fazer. Pra nossa papinha de hoje eu vou usar esse liquidificador. Mas se você não tiver em casa, não tem problema. Você pode misturar com uma colherzinha em algum potinho que você tenha. Não tem problema algum. Eu vou usar também creme branco. Esse creme aqui pode ser creme de corpo, creme de cabelo, qualquer creme que tenha na sua casa que a mamãe não use mais. Tem sempre que pedir pra algum adulto, pro papai, pra mamãe, pra titia, se pode usar o creme deles. A primeira papinha que eu vou fazer vai ser de ervilha. Eu vou usar essa tinta guache aqui pra pintar. Essa tinta guache, ela é lavável com água, então ela não vai manchar a nossa bonequinha. E pra fazer a de morango, eu vou usar essa tinta guache rosa. Também é lavável e não vai estragar a nossa bonequinha. Vou precisar de um pouquinho de água e colher também. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouquinho de água no meu liquidificador. Assim já está bom. E vou colocar algumas colheres de creme. Aqui eu vou colocar uma, duas e três colheres, porque eu acho que já está bom. Uma boa quantidade pra papinha das minhas meninas. A primeira papinha vai ser a de ervilha. Então eu vou colocar primeiro a tinta guache verde. A quantidade de tinta também depende de quanto você quer que ela fique verdinha. Eu quero que fique bem verdinha. Então eu botei bastante. Agora é só fechar e vamos bater. Uhul, vai ficar super legal. Olha só como já está ficando. Vamos lá, liquidificador. Como essa papinha é um pouco grossinha, ele demora um pouquinho mais pra bater. Olha só. Ele fica com uma certa dificuldade e a gente pode ajudar com a colherzinha. Vou pegar a colherzinha aqui, deixa eu abrir. Mexer pra lá e mexer pra cá. Pra ficar mais facinho do nosso liquidificador fazer essa papinha super deliciosa pras meninas. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais de água porque eu acho que ainda está um pouquinho dura. Então vamos lá. Pronto. Agora vai ficar super delicioso. Está mexendo super bem. Olha como está ficando linda. É da cor de ervilha mesmo. As meninas vão adorar essa papinha super deliciosa. Vou usar esse pratinho aqui pra colocar a primeira papinha. Será que está muito bonitinha e muito gostosa? Eu acho que sim, hein? As meninas vão adorar essa papinha super gostosa. Olha a cor dessa papinha. Está bem verdinha e bem cremosa. Hum, vai estar uma delícia. Vou colocar tudinho aqui. Pronto. Mais uma papinha super gostosa. Agora vamos fazer a de morango. Um pouquinho de água. Um pouquinho de creme branco. Agora eu vou colocar duas colherzinhas. Porque naquela hora eu achei que ficou muita papinha. Duas. Pronto. E pra ela se transformar em papinha de morango, a nossa tinta guache rosa. Vou colocar um pouquinho da nossa tinta. Opa! Tá bom. E vamos bater. Uhul! Já tá ficando rosinha igual o morango. Olha só que legal. Tá misturando bastante. Vamos lá. Vamos ficar bem gostosa. É bem facinha de fazer, hein? Nossa papinha de morango. Opa! Agora ela começa a ficar pesada. Mas vamos bater mais. E eu vou ajudar com a colherzinha. Vou ajudar com a colherzinha bem aqui dos ladinhos. Pra facilitar um pouco. Opa! Porque essa papinha é um pouquinho pesada por causa do creme, né? E também da tinta. Então às vezes demora um pouquinho. Pro liquidificador conseguir misturar tudo. Então vou ajudando aqui. Opa! Isso! Olha que cor linda que já tá ficando. Oba! Deixa eu colocar a tampinha pra não espirrar em ninguém. E já tá ficando super bonitinha. Já está pronta. Eu tenho esse pratinho super fofinho. Agora vamos tirar daqui a nossa papinha de morango. E vamos colocar ela no pratinho. Olha que cor linda! Ai, eu adorei essa cor. Ficou super bonitinha. Olha só. E cheia de pedacinhos. As meninas vão adorar. Podem ser pedacinhos de morango. Eu tenho aqui duas papinhas super fáceis de fazer e super deliciosas. Essa aqui que é de ervilha. Ficou bem consistente. E essa aqui que é de morango. Ficou um pouco mais molinha. Mas as meninas vão adorar. Agora vamos dar pra elas experimentarem. Essa é a hora que eu mais gosto. A hora que eu pelimento. Eu também gosto, amãzinha. Mas hoje a primeira vai ser a melzinha. Eu chamei a que tinha que ter a marmota. Vamos lá, melzinha. A mamãe vai botar isso aqui em você. Tá bom, pra eu ficar bonita, né? Não, é pra você não se sujar, mel. Ah, tem dica a papinha, né, mamãe? Isso, melzinha. Vamos, melzinha, experimentar. Claro, mãe, deve estar uma delícia, né? Sim. Olá, mamãe. Que delícia. Isso mesmo, melzinha. Tá muito bom. Mamãe. Hum, que gostoso. É verdade, melzinha. Ai, peraí que tá caindo aqui. Sim, é um abraço. Agora não é hora de abraço, melzinha. É hora do papá. Eu amo beijinhos. Também não é hora de beijinho. Papa. Come tudo. Ainda não. Hum, não. Papa tudinho, mel. Hum, obrigada, mamãe. Nada. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Eu sei, melzinha. Você ainda não terminou de papá. Não, abraço. Agora não é hora de abraço, melzinha. Eu amo verduras. É, muito gostoso mesmo, né? Mamãe, estou com fome. Mamãe tá te dando papá, melzinha. Fica quietinha. Não, obrigada. Brincadeirinha. Mamãe sabe, mel. Mais um pouquinho. Mamãe, mamãe. Hum. Tá gostoso. O que foi, melzinha? Será que minha salda está suja? Ah, com certeza, né? Papando tanto assim. Será que eu fiz caquinha? Deve ter feito. Mas depois a mamãe vê. Vamos papar. Vamos limpar essa boquinha. E agora é ver a sua irmã, Amandinha, melzinha. Mamãe, mamãe. Oi, mel. Vamos limpar a boquinha. Me dá, mamadeira. Vou dar. Sempre que eu acabo de dar papinha pras minhas bonequinhas, eu dou também um suquinho, que é pra poder descer tudo aqui no caninho dela e ela não ficar entupida. Vamos lá, melzinha. Hum. Estou tão cansada. Hum, que gostoso, mamãe. Muito bom, né, melzinha? Pronto. Agora é sua vez, Amandinha. Ai, gacha já deu, né? Não chegava a minha vez nunca, mamãe. Calma, Amandinha. É assim mesmo. Uma hora uma come, outra hora outra come. Porque a mamãe só consegue dar pra uma de cada vez. Ai, é sempre perjuízo pro meu olhar, né, mamãe? Não, Amandinha, vamos lá. Vamos embora, mamãe. Manda que eu tô pronta. Hum. Que delícia, mamãe. É de mulhango, né? É sim, Amandinha. Mulhango, gostinha, pitão, refresca. Hum, Amandinha, fica quietinha e come, Amandinha. Não tá na hora de falar. Ah, entendi, mamãe, mas eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Não, Amandinha, não pode. Vamos lá. Hum. Hum, que delícia boa de papai, mamãe. Ai, Amanda. Vamos comendo e sem conversa. Hum. Ai. Mamãe. O que foi, Amandinha? Depois eu só... Deixa eu só... Pra alimentar... Hum. Pra alimentar um pouquinhozinho a papinha de ervilha. Ai, Amandinha, tá bom. A Melzinha não comeu tudo. Hum. Mas eu mando barja. Hum. Eu mando tudo pra dentro. Como é que eu come tudo? Hum. Eu sei, né, que você é zoiuda. Não, mas não é bem zoiuda, né? Que tem dois estômagos. Hum. 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 Ai, Amandinha. Você não tem dois estômagos. Você é uma menina normal, igual qualquer outra. Não, mamãe. Eu tenho dois estômagos. Hum. Ai, que delícia. Muito bom. Não. Não tá muito. Tem dois estômagos, não, Amandinha. Muito bom, tá. Hum. Hum. Cátia, o que você fala que não tá muito bom, né, mamãe? É. Você me faz até errar, Amanda. Hum. Papai é bom demais. Vou cheio de cá. Cátia, quem gosta de papai, gosta... Você gosta de papai, deixa nosso like aqui, hein? É verdade, crianças. Deixa nosso like aqui, que é muito importante. Hum. Pra gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Vídeo de papinha. É isso mesmo, gente. Hum. 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 De dar um pouquinho do suquinho, Amandinha. Pra você não se engasgar. Tá, mamãe? Manda pra cá que eu bebo o suco. Isso. E pra descer também tudo no seu caninho. Vídeo, mãe. Que eu ainda acho tudo no meu caninho. Desce, né? Hum. Como eu adoro o suco. Hum. Olha aqui, Amandinha. Deixa eu vestir, tá bom, mamãe? Tem que ter xate... Hum. 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 Mamãe. Mamãe, eu ainda não tenho xateja. Sei. Só mais um pouquinho então, né? É. Só mais um pouquinho. Tá bom. Hum. É. Mamãe, eu tenho caro de xateja. Só mais um pouquinho. Tá bom, Amandinha. Só mais um pouquinho pra você ter certeza absoluta, né? É, mãe. Que eu ainda não tenho xateja absoluta. Toma, então. Hum. Mamãe, agora eu tenho xateja absoluta. Me dá só um pouquinho. Deixou bem mesmo, mamãe? Amandinha, Amandinha. Você sempre inventando a marmota pra comer mais, né? Não, mamãe. Não é marmota, não. É verdade. Toma. Hum. Hum. Que delícia, mamãe. Agora eu vou te dar um pouquinho de suquinho pra descer tudo no seu caninho. E chega. Hum. Chega, eu não gosto. Bichu que eu gosto. Mas chega, eu não gosto. Hum. Pronto, Amandinha. Já tá bom. Já tá bem alimentada. Tá vendo aí, meu? Como a gente fica no peijo e puxer a moneca? Mas você não falou assim que nós não chamamos moneca? É. Nós não chamamos moneca. Pelo menos eu não chamo, né? Eu sou neném que ancha de verdade. Baby Alive, Amandinha. Ô, nenencinho da mamãe. Ah, então tá bom, né? Então nós não ficamos no pejuízo, né, Amandinha? É, mais ou menos. Ai, gente. Nossas crianças. Isso mesmo. Nossas crianças estão todas aqui, Amandinha. Tudo bem na gente papar, né? É, eu acho que elas gostam muito de papinha. Se vocês querem ver a gente comendo mais papinha e a mamãe preparando várias receitinhas gostosas, não pode esquecer de jeito nenhum de deixar o like. É, porque senão a mamãe não pode saber se você gosta de vídeo de papinha. E também tem que compartilhar com os seus amiguinhos, pra todos os seus amiguinhos darem like. Não é isso, Amandinha? É, claro que é. Ei, e um beijo. Até o próximo vídeo. Toma lá que seja de papinha, hein? Tchauzinho, amiguinhos.